Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Você já ouviu alguém reclamar sobre o atendimento nos hospitais públicos? Já passou, por exemplo, por uma situação em que você quis relatar, sugerir, elogiar ou reclamar e não sabia como? Agora toda a população brasileira vai poder fazê-lo. O Ministério da Saúde lançou a carta SUS e é uma nova ferramenta que vai permitir que os usuários avaliem o atendimento e os serviços prestados nos hospitais de rede pública ou unidades conveniadas. Você pode denunciar. O nosso entrevistado é o diretor do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Luiz Carlos Bolzan. Obrigada por ter vindo, Luiz Carlos. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui. Qual o objetivo de se fazer essa carta-denúncia? Na verdade, os principais objetivos são a primeira aproximação entre o Estado brasileiro e a cidadania brasileira. É mais um veículo, é mais um instrumento de comunicação e de aproximação entre essas duas instâncias. Segundo, permitir com que nós tenhamos um fortalecimento da fiscalização da população brasileira sobre os serviços e a gestão do sistema único de saúde. E dessa forma garantir uma transparência muito maior a essa própria gestão do SUS que necessita dessa participação da população para se legitimar cada vez mais. Bozan, eu fiz questão de começar com essa pergunta, porque quando a gente fala em saúde, a gente fala... Todos nós passamos por problemas de saúde. E, vez ou outra, vamos aos hospitais ou qualquer lugar que possa nos atender, dependendo daquela situação que você está. E muito se ouve em termos de reclamação. As pessoas falam, olha, demora na fila, não tem consulta, fui mal atendido ou não havia luvas, por exemplo, no lugar onde eu estava sendo atendido. Através desta carta que está aqui nas minhas mãos, que eu vou mostrar para você já já, as pessoas vão poder relatar isso, contar? As pessoas vão ter os seus desejos atendidos, as suas reclamações lidas? Seguramente isso será possível através desse novo canal, que é a carta. Como fazer isso? Em primeiro lugar, o cidadão vai receber no seu endereço residencial essa carta, informando-se de um procedimento, uma internação que ocorreu há três ou quatro meses atrás. Através desse documento que ele vai receber, ele vai poder conferir as informações sobre a sua internação e os seus procedimentos, inclusive valores. Ele vai ter ali para ele poder fazer a conferência dele, inclusive os valores. Como ele vai poder dar a manifestação dele e a resposta para o Ministério da Saúde? Ele pode retornar a carta através da parte inferior dela, destacando-a. Essa postagem já está paga pelo Ministério da Saúde, ele não precisa se preocupar em pagar. E nessa parte inferior da carta, há uma pesquisa de satisfação que ele pode simplesmente marcar as respostas para as cinco perguntas que tem ali. Bom, se ainda assim ele tiver dificuldade de morar longe de uma agência dos Correios, uma caixa postal, ele vai poder ligar para o nosso telefone da Ouvidoria Geral do SUS, Ministério da Saúde, telefone 136. E através desse contato telefônico, ele vai poder fazer a manifestação dele também para o nosso teleatendente, que vai receber a ligação dele. Então, a pessoa, por exemplo, saiu do hospital ou mesmo, se o seu parente está no hospital, pode ser uma outra pessoa, por exemplo, meu filho é hospitalizado, eu levo meu filho e eu entro em contato através do telefone 136, vamos deixar bem claro esse telefone que é super importante, 136, as pessoas vão poder ligar e falar, olha, aconteceu isso, eu não recebi atendimento em relação a isso, é assim que vai funcionar? É assim que vai funcionar também. O próprio cidadão, que é o paciente, é o usuário desse procedimento, dessa ação, ele vai poder fazer isso ou em situação muito específica, se o cidadão está em casa, por exemplo, saiu da internação dele e continua impossibilitado de responder, de escrever, impossibilitado inclusive de pegar um telefone e ligar, o parente próximo, o cuidador, poderá fazê-lo também. Mas principalmente, continuando a resposta à tua pergunta anterior, ele vai poder entrar em contato com o 136, vai poder registrar a manifestação dele, muito além da pesquisa que tem ali. Ele vai poder responder a pesquisa por telefone, essas cinco perguntinhas que tem ali, se ele não quiser fazer pelo correio e mais, se tiver outra manifestação a ser feita em relação a esse procedimento, a essa internação, ele poderá fazê-lo também. Os casos que tu citaste antes, olha, para além de responder as perguntas, eu quero dizer que eu fui bem atendido, ou de que eu não fui bem atendido, de que houve algum problema no procedimento que foi feito, o hospital não estava em boas condições, enfim, tudo que ele quiser manifestar esse procedimento, além das cinco perguntas de satisfação, ele vai poder registrar também ali. Pô, Zan, me explica uma coisa, então aí vocês vão ter uma série de denúncias chegando, uma série de sugestões chegando, o que vai ser feito? Como é que vocês vão ministrar, peneirar isso e transformar isso em melhoria para o público? Bom, começa pelo próprio trabalho que a ouvidoria faz no seu dia a dia. O trabalho da ouvidoria é justamente receber as manifestações do cidadão, seja da ordem que for, como tu falaste, pode ser a denúncia, pode ser uma reclamação, pode ser uma sugestão, uma solicitação, enfim. E essas manifestações, elas seguem um trâmite. No caso específico aqui da carta, o cidadão conferiu os dados que o ministério informou para ele através da carta e viu que os dados não batem, tem alguma inconsistência. E ele quer fazer a denúncia sobre isso, não só uma reclamação, ele quer fazer a denúncia. Ele vai poder fazer isso através, por exemplo, do telefone 136, liga para nós, faz a manifestação e registro dessa denúncia. Esse trâmite vai correr através dos protocolos que nós temos internos e a denúncia vai ser repassada a órgãos competentes dentro do Ministério da Saúde, se for o caso, se for o caso do Ministério apurar ou se for o caso de uma outra instância do Sistema Único de Saúde apurar, por exemplo, a gestão estadual ou a gestão municipal local. Essa denúncia vai ser apurada e a resposta após apurada a denúncia, após ser feito todo o trâmite administrativo, vai ser dada ao cidadão que manifestou ela. Então você está querendo me dizer que o cidadão vai ter o retorno da sua reclamação? A ouvidoria é para isso. A ouvidoria não é só para receber, é para dar retorno também ao cidadão. E o nosso papel é esse, tem sido assim sempre e agora especificamente com a carta não será diferente. Seja uma denúncia, seja uma reclamação, seja uma solicitação em função dessa internação, que ele teve esse procedimento que foi feito com ele, ele deve ter o retorno sim. E isso vai continuar como já é feito hoje. A ouvidoria, volto a dizer, a ouvidoria não deve apenas receber a manifestação, ela deve poder retornar para o cidadão a resposta à situação que ele registrou. Deixa eu te fazer uma pergunta, que acontece muito, às vezes as pessoas moram em lugares pequenos, e ficam com medo, porque tem um único hospital, um posto de saúde, e ela tem medo de fazer uma denúncia e depois, por exemplo, o médico não atendê-lo mais bem ou não ter... Tem algum perigo? Essa pessoa pode ser identificada? Não. E explico isso. Primeiro lugar, a correspondência é feita nominalmente para o cidadão no seu endereço residencial. Portanto, violação de correspondência, se alguém na casa dele, ou o vizinho, ou qualquer outra pessoa, violar a correspondência, isso é crime. Primeiro lugar. Segundo, a manifestação do retorno dessa correspondência, quando ele faz para o telefone, quando ele manda mesmo a parte destacável para nós, ela não é identificada. Quando o cidadão mandar para nós a resposta das cinco perguntinhas de satisfação, não há uma identificação do nome dele. Tanto que nessa parte destacável não há o nome dele. Só quem terá acesso ao nome dele, por um código de barras, somos nós, Ministério da Saúde. Portanto, não há essa possibilidade. Quando ele registrar por telefone, também é garantido essa possibilidade para ele. Portanto, Adriana, não há esse perigo de ter uma violabilidade da confidencialidade daquilo que ele manifestar para a ouvidoria. Então, essa carta o cidadão brasileiro vai receber em casa, algum tempo depois que ele já tiver ido ao hospital, sarado, ele recebe essa carta, é isso? É isso. A gente está trabalhando com um prazo entre três e quatro meses, principalmente, após a alta desse paciente, para que nós possamos estar procedendo e enviando a carta para ele. Então, é muito importante, realmente, que o cidadão avalie a carta, avalie o hospital, para que você, olha, só para você ter uma ideia, as perguntas são bem simples, olha, avaliação da instalação física do hospital, avaliação da equipe médica, da equipe de enfermagem, avaliação da maneira como esse paciente foi tratado e se você recomendaria esse hospital para um outro amigo. Além disso, você pode acrescentar suas sugestões ou o que você não gostou, o que você acha que pode dar certo nessa denúncia, é isso? Exatamente. Como eu falei antes, você pode ligar para o telefone 136 ou ainda, se tiver uma facilidade maior com acesso à internet, você pode entrar no endereço eletrônico, que é www.saude.gov.br barra carta SUS. Ali você vai poder estar preenchendo essa mesma pesquisinha sem problema nenhum. E, como você já falou antes também, se tiver algum outro dado que você queira passar, basta ligar um 136 e você pode fazer qualquer outra manifestação referente a essa internação que não seja só preencher a pesquisa de satisfação. Valzão, eu quero agradecer a sua entrevista, obrigada, foi um prazer conhecer todo esse projeto. O prazer é nosso, a gente está à disposição e quero deixar aqui a ouvidoria do Sistema Único de Saúde, a ouvidoria geral do SUS, Ministério da Saúde, à disposição da população brasileira. Basta ligar um 136 que a gente está aberto para ouvir todas as manifestações. Obrigado. Gente, é isso mesmo. 136 é o telefone da ouvidoria do SUS. E o nosso entrevistado foi o diretor do Departamento da Ouvidoria Geral do SUS, Luiz Carlos Bolzã. E ele nos falou sobre o lançamento da carta SUS. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.